BR-101 Norte-Sul, na saída 145, que é a primeira entrada de Itapema. Passando aqui pelo trevo das peixarias, que a gente chama, nós chegamos aqui no canto da praia. Canto da praia, uma região aqui do centro de Itapema, aonde tudo começou. Nós temos aqui as Vila dos Pescadores, uma região bem tranquila, bem sossegada. Aqui logo mais à frente, à esquerda, nós temos acesso ao Mirante do Encanto, uma região muito bonita. Passando aqui pelo Restaurante Cabral, logo aqui na frente, nós já temos acesso à Rua 115, que vai nos levar para a Rua 119. Aqui à esquerda, nós temos o Empreendimento da Dalo, que é o Magnolia. A gente já comercializou algumas unidades aqui. Ele tem 35 andares. Ele fica numa região bem privilegiada. O mar é logo aqui na frente dessas casas. E aqui, na Rua 119, nós temos o super pré-lançamento da Dalo, que é o Ristreto. Ele vai ficar nessa região toda aqui. Uma região bem bacana, sossegada, bem tranquila. Ele vai ocupar uma quadra inteira. Já começou a chegar a Perfuratriz. Agora, em agosto, começam as obras. Então, é uma região central, uma região bacana. Uma região que está desenvolvendo muito. Aqui, no Ristreto, nós vamos ter 37 andares. 37 andares. Bem privilegiado mesmo. Olha só a facilidade aqui do empreendimento. Ah, Jeff, e o mar? O mar é logo aqui, na frente desses prédios, nós temos o mar. Ali, nós temos o Magnolia, que nós temos um acesso ao mar também. E aqui nessa região, próximo à ponte do Suspírio, nós temos acesso ao mar também. Então, é uma região bem bacana, bem legal. Aqui nós temos uma escola. Essa aqui é a escola Olegário Bernardes, em homenagem ao primeiro prefeito de Itapema. Essa aqui é a avenida principal, que dá acesso ao centro de Itapema. Então, é uma localização bem privilegiada. Nós temos outros empreendimentos aqui em construção nessa área, de construtoras renomadas também, né? Tanto quanto a Dalo. Então, se você quiser saber mais detalhes desse empreendimento, que é fantástico. São quatro suítes, três vagas de garagem, 161 metros quadrados privativos. E ainda temos a opção de apartamentos diferenciados e também penthouses. Penthouses a partir de 248 metros quadrados privativos. Então, é um lugar de fácil acesso à BR-101. Aqui nós temos mais um acesso à BR-101. Aqui nós temos o mercado municipal. Bem bacana. As facilidades são muito boas. Espero que tenham gostado. Para mais informações, é só entrar em contato. Será um prazer ajudá-los. Saúde, paz e até mais.